Segundo dia de navio, todo dia à noite eles deixam para a programação do dia. Um jornalzinho com a programação do dia. Legal, a gente vai almoçar café da manhã. Tomar café da manhã. Almoçar café da manhã. Olha essa vista maravilhosa do nosso quarto. Tá um calor aqui fora. Partiu o restaurante. Olha a zona que está. Chegando no nosso restaurante chique de café da manhã. Meu pai foi para o bandejão. Obrigado. A gente chegou aqui. Caralho. Ele está comendo o doce primeiro. Ele chegou na outra praça. O leite está bem cozido aqui. Dá um pouco frutinho. Frutinho é muito cheio. Ele falou mangá. O que mais você quer? A glicemia do Luciano está lá nas alturas. É da Luciana. Aê Lu, três pratos. É. Que é essa que ela gosta. Que é lobster em inglês. Que chama lobster o restaurante. Nossa, vou tudo fora da hora. Tomeu bastante? Tô nervosa. Comi muito. Agora descansar. Um pouquinho pra cá. Descansar. Acabou de acordar. Gravidinha vai treinar. Estamos no meio do cenário atlântico, pacífico, eu não sei qual que é, na verdade. Estamos dando uma voltinha antes de ir para a academia, para dar vontade de ir no banheiro, né Lu? Ah, vou na piscina? Nossa! Filma a piscina ali que eu vou, ó. Não tem balança não, mas... Só que aqui é a pior piscina que balança, eu acho. Caramba, é? Que que era aqui? Balada. Balada mesmo. Olha que legal. Chegamos na academia. Ó, lotada. Vai variar um pouquinho? É amante, filho. Acabou de comer 5kg de café da manhã. Já vomita ali no mar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá botando tudo para trás, já tá entrando aí, já. Caloria. É o Caloria. Caio de uma hora. Mas eu vou parar. Já fiz amizade com todo mundo? Já. Começa a vir na aula aqui, né? Já fiz um amigo ali. Achamos eles aqui Agora nós vamos tentar ir nesse escorregador aqui pegando a autorização da Laura de menor que nem que ela tá com cara de 20 já né Laura você não é mais de menor vamos a cara de criança tudo certo vou deixar aqui embaixo Olha a filhinha básica vamos que vamos eles estão entupindo Olha 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 Estamos quase estamos quase aonde está já Ela sabe um monte de coisa chegou nossa vez está chegando não pode estar que eu vou não pode estar chegando tá eu 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 Tem que ser o palhacito, né? Agora eu vou na parte da silêncio com a criança, que ela está implorando para eu ir, e falou vamos lá comigo, primo! Massagista particular! Agora curtindo um pouco aqui, só dar um dia, por causa do que minha, e cura queixa! Primeira etapa do dia concluída, agora vamos tomar banho para almoçar, sem fome! Chegando no almoço, o mesmo repanho para o café da manhã! Meio filhão! Vamos ver se é bom! Viemos pegar água aqui no bandejão, achamos uma lagosta perdida! Meu Deus! É lagosta ou camarão? Camarão! Não é camarão, camarão sete léguas! Léguas? Barba? Não! Não! Esse é... Esse é como põe outra barba! Mas eu não sei qual é que é aquele! Aquele parece que é na... Chega de comer, agora vamos dar uma descansadinha para o próximo turno! Olha essa vista, olha... Chega demais, saímos! Eles arrumaram o quarto, a Letícia quer um arrumador de quarto agora! Nossa! Maravilha! Sai bagunçado, volta, olha... Todo arrumadinho! Pós almoço, viemos para a Muvuca aqui... é é esqueci de filmar o café da tarde sem fome mais uma vez brigando comigo olha que lugarzinho da hora que a gente tá aqui ó a gente tá onde a gente tá pro na polpa na polpa a atenção pare relação de festa fantasia não tem uma olhinha de zumba ali sei lá o clima agradável de tarde vamos esperar o pôr do sol ali vamos pra outra área na noite de galo você não tá de polo de vendedor tá contando dinheiro não tá lá só gente chique aqui do centro de vendedor a mesma mesa então põe lente coquetel de frutos do mar o Luciano comendo sopa que delícia e o Luciano comendo coquetes de queijo olha só aprendi mugino bói mugino Vamos! Atenção, senhoras, passageiras! Atenção, senhoras, passageiras! Está caindo! Está vindo de emergência! Nossa, está bonito! Olha, o molho está escorrendo! Está caindo! Sobremesa! Imagina se a família toda estivesse aqui! Estamos aqui no... Theater! 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 A cidade de MSC, preciosa, senhor Rafaela Iacarino! Esse não para amanhã! É! É! Atenção! 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 É! Atenção! 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 lá no 12 207, tem um amigo meu que tá carente, Edgar o nome dele, ele quer arranjar uma de 60 agora, não tá entendendo, ele quer viver uma nova que ele entra na vida, como é viver com uma nova que ele entra na vida?